Ele, Bernardo Ramos. Tudo bem, Bernardo? Boa noite. Tudo bom, boa noite a você. A gente vê a imagem do Kennedy, o Kennedy que vinha se recuperando de um problema de torção no tornozelo. Pode ter sentido novamente dores no local. Sobre o Ranieri, ele entraria no lugar do glorioso... Autoriza o árbitro brasileiro. Olha o Vitinho, bateu para o gol, tem desvio, a bola sai, escanteia para o Flamengo. Assustou ali o Danilo Fernandes, que é um goleiraço. Escanteia a favor do Flamengo. Aí o Gabi na área, você viu, né? Estava pedindo a bola. Ali do Davi Luiz, bola para o Gilberto, ele rolou atrás. Vai pintar o chute para o gol, encaixa bem o Hugo. Arriscou para o gol o Rai Nascimento e o Hugo fez a defesa. O primeiro chute, estou a finta e perdeu. Está muito congestionado aí pelo meio, né? Vitinho foi para o lance e falta dele de novo. Agora ele reclama com o árbitro, vai tomar uma dura. Chega o Diego também. Ele está certo, ele está certo, o Diego falou. Vitinho. Segurou. Tentou o cruzamento. Conte cortou a escanteia para o Flamengo. Mais um. O Flamengo vem. Dez minutos, zero a zero. Está estranho esse posicionamento do Capixaba, hein? Juninho, o Capixaba veio e ganhou do Gabi. Levou na área, pintou o primeiro, bateu para trás do pé do Ramon e a escanteio. Uma chance claríssima para o Bahia abrir o placar no contra-ataque, como você destacava. O Bahia pintou o primeiro, chegou para bater para o gol. Travado no Aragá pelo Davi Luiz, o Raí, depois o Raí caiu. O Raí demorou para finalizar, né? Davi Luiz sai jogando. Eu lembro que depois daquela derrota, de fundo tem que voltar, está muito bem marcado. Que lance do Kennedy, falta perigosa para o Flamengo. O Matheus Bahia apelou e tomou amarelo, hein? Tomou um drible de letra do Kennedy. Pegou o Kennedy a um passo da grande área. Quase que ele fez pênalti. Você pelo mundo acompanhando o Brasileirão a saindo, o Brasileirão play. Vem Davi Luiz, bateu para o gol, para fora. Teve gente que comemorou no Maraca, hein? Ele bateu por fora da barreira. Ela não fez a curva que ele queria, ó. Mas bateu ali no cantinho. O Davi Luiz bate falta muito bem. Rodrigo, Rodinei outra vez. Chegou, descolou, cruzamento, fechado, olha o gol. Vintinho para fora. Eu não sei se ele atrapalhou o Gabi. Ou se o Gabi atrapalhou o Vitinho. Fato é que agora uma chance clara de gol para o Flamengo, hein? Eu acho que o Vitinho tinha de cabecear mesmo. Estava mais inteiro. O Jagu Maia que meteu na área. Chegou o Diego, tentou a bike e a pênalti. Pegou no braço do Conte. O juiz estava na frente. O Vinícius Gonçalves Dias Araújo marcou pênalti para o Flamengo. E aquela história, hein? Se passa, podia ser um golaço de cinema do Diego no Maracanã. Vamos ver de novo com calma. Ele mata no peito e... Não deveria errar. Então ele vai lá ver a imagem. Claramente ele vai recuar da decisão. Não sei o que o Matheus Bahia está reclamando. Deixa ele ver o pênalti. Exatamente. É melhor para o Bahia que ele assista a imagem, né? O Diego também. É muito melhor. É assim... Deu pênalti. Ele marcou o pênalti. Ele considerou que pegou no braço. Eu não daria esse pênalti mesmo. E o Conte está desesperado. Tomou o cartão amarelo argentino. Deixa eu ver. Danilo Fernandes é pegador de pênalti, hein? Vai o Gabi para a bola. Bateu! Gol! Gol! Do Flamengo! Vai brigar pela bola de novo. Tomou um rap e falta. E vai tomar o cartão. Ih! Vai ser expulso. Se for o Matheus Bahia, está expulso. Tem amarelo. Está expulso. Estou falando. O Bahia com a menos. E o Bahia vai reclamar demais do Vinícius Gonçalves Dias Araújo, hein? Ele pega, né? Olha o Nino Paraíba nas costas. Chegou para bater para o gol! O gol! Que defesaça do goleiro do Flamengo é escanteio para o Bahia. Chute difícil. Chute cruzado que vem no alto, né? Você vê que a bola estava ali, ó. Autoriza o árbitro. Vinícius Gonçalves Dias Araújo, tirou o Luiz Otávio de calcanhar, sobrou para o Andréas. Limpou, rolou para trás. A batida para o gol! Espalva o goleiro! Uma bomba do Thiago Maia salvou o Danilo Fernandes e escanteio para o Flamengo. A zaga atira mal, né? O Andréas não foi faminha, não. Rolou de frente. Levou agora. Chegou. Linha de fundo, bateu para o gol. O Gabi perdeu! Que furada do Gabigol. Tudo bem que deu uma desviadinha. Mas não dá para perder um gol desse. O Michel também fechou. Bem para cortar o Rodríguez. Segunda que ele tira, hein? Olha o Andréas. Esmerilhou em cima do Daniel. Arrancou pela esquerda. Quase 12. Ele esticou o Vitinho. Linha de fundo. Segurou. Bateu cruzado. Olha o gol, Michel! Gol! Do Flamengo! Michel, número 19. Na marca de 12 do segundo tempo. Foi igualzinho a jogada, né? Olha só. Ele leva. Ninguém marca. Ele cruza em cima do gol. Está com moral. O cara quando está com moral, meu... Ele só não faz chover, viu? E o Diego foi no pescoço do Rossi, hein? Pegou o pescoço do Rossi. Ficou louco lá atrás do Índio Ramírez. Diego está um amarelo. O Diego não pode fazer isso, né? Ele pode ficar nervoso, mas pegar no pescoço não dá. Deixa eu ver se ele está pendurado. Não está, não. Mas fechou o tempo agora, hein? Agora fechou. Ele vai olhar. Ele não viu o que pegou no pescoço. O assistente está pertinho ali. O Christian Passos Sorense. Honestamente, se eu fosse o árbitro, eu teria expulsado o Diego. Isso é uma coisa que não se faz, hein? Tudo bem. O cara fica nervoso, beleza. Ele ficou bravo com o lance. Chamou o Rossi. Vai retirar o cartão amarelo do Diego. Vermelho. Isso. E vai expulsar o... Vermelho para o Rossi. Acertou, né? Acertou. Então mais dois expulsos, hein? São três agora. O Rossi acabou de entrar, hein, Rossi? Para o Thiago Maia. Meteu a bola na frente para o Gabi. Chegou, bateu para o gol. Bateu para fora. Acho que já estava impedido. Bateu de trivela, né? Vamos ver agora por essa câmera. O último cara é o Luiz. Ó, o Luiz Otávio. Ele estava impedido, sim. Para o Rodinei. Ele cruzou para trás para o Henrique. Na primeira, Isolo. Primeiro toque dele na bola. Teve tudo para fazer o gol, hein? E estava bem posicionado. Ela veio açucarada. E ele pegou. Você vê aquele... Olha lá o movimento que ele faz. O pé de apoio, né? Ele teve que fazer um... Esposo, né? É. Da Bete Carvalho, né? Sim, da Bete Carvalho. Botafoguense, a Bete Carvalho. Exatamente. Aí o Vitinho acabou caindo, olha lá. Tomou a chegada do Luiz, hein? O Luiz girou. Ele não deixou o cotovelo, não. Ele girou ali para não deixar o Vitinho subir. E o Gabi chama a galera, hein? Olha lá. 35. Aí ele carrega, traz para o meio. Grande lance. Pintou golaço. Gol! Do Flamengo, Andréas Pereira. Que paulada do garoto número 18. Um golaço, hein? Pegou a bola na direita, veio costurando.